Pessoal, no vídeo de hoje, a pedido de alguns inscritos do canal, eu vou comparar 3 SUVs compactos para o público PCD. Dentre eles temos a Ticrossense PCD, a nova Tracker e também a nova Duster 2021, que será apresentada para o público PCD agora em maio. Vou começar falando aqui da nova Duster. As principais mudanças da Duster 2021, no seu para-choque, a nova disposição dos faróis, a nova grade, agora ela possui também faróis com DRL diurno. Na questão da traseira, temos também agora lanternas em LED. Na plataforma, ela mantém a mesma plataforma da versão, porém está com 12,51% mais rígida, ou seja, está com uma melhor rigidez torcional. Isso se traduz em melhor comportamento dinâmico e também mais segurança. Outra novidade é que agora a Duster conta com direção elétrica, até que enfim, a Renault colocou uma direção elétrica na Duster. Em questão de espaço interno, ela tem um excelente espaço interno, ela é um dos melhores da categoria, possui o maior porta-malas da categoria com 475 litros de capacidade. No seu interior foi onde houve mais alteração, ela teve um ganho de qualidade expressivo, ou seja, em questão de layout, o painel está mais slim, o painel está com materiais de melhor percepção ao toque, possui agora uma nova central multimídia de 8 polegadas, compatível com Android Auto e também com Apple CarPlay. As portas agora possuem forração com material macio ao toque, possui direção elétrica com regulagem de altura e profundidade, com comandos no volante. Questão dos comandos da central multimídia através do comando satélite na coluna de direção, isso se manteve. Possui também piloto automático. Na parte de segurança, possui os controles de tração e estabilidade. Mais um pênalti aí vai para apenas dois airbags, enquanto seus principais concorrentes possuem seis airbags. Na questão de altura livre do solo, é uma grande vantagem para a Duster em relação a T-Cross Sense PCD, em relação a Tracker, pois ela possui vão livre do solo em 23,7 cm de altura e se traduz em um excelente ângulo de ataque e saída. Então, em um ambiente off-road, com certeza a Duster se sai melhor do que a Tracker e também a T-Cross. Em questão de motorização, ela vem equipada com motor 1.6 de 120 cv de potência com 16,2 kgfm de torque, associada a um câmbio CVT de 6 velocidades, com simulação de 6 velocidades e também com a possibilidade de trocas manuais na alavanca do câmbio. E resta saber como que vai vir essa nova Duster 2021, agora em maio, para o público PCD. Já que aquela tela de 8 polegadas, ela é um pacote opcional, ou seja, ela não vem de série nem nas versões mais caras. E as rodas Aro 16 em liga leve, também ela vem como opcional nas versões mais caras. Então, provavelmente a versão PCD não vai vir com a central multimídia, não vai vir também com as rodas 16 polegadas, vai vir com rádio comum. Então, nesse caso, a Duster ainda, o custo-benefício dela cai mais ainda, porque você vai ter que gastar com uma central multimídia, mesmo que ela venha mais barata do que os outros dois concorrentes. Você vai ter que gastar com central multimídia, você vai ter que gastar com rodas de liga leve, sendo que a T-Cross Sense PCD já tem e provavelmente a Tracker vai ter também. Em questão de segurança, temos vitória para a T-Cross Sense PCD, pois ela tem 5 estrelas para adultos e 5 estrelas para crianças, ou seja, nota máxima de segurança. E ainda ganhou um prêmio de absorção de impacto em caso de acidentes com pedestres. Ela possui dois itens a mais, no quesito segurança, que seria um freio a disco nas 4 rodas, e bloqueio eletrônico de diferencial EDS Plus, que é um item que auxilia muito nas curvas. Em segundo lugar, temos a Chevrolet Tracker, que ela possui, assim como a T-Cross Assos de Ultra e Altra Resistência, e possui carroceria soldada laser. Tem uma plataforma moderna e também 6 airbags. A Tracker ainda não passou pelo Latine Cap, mas provavelmente levaria nota máxima, tanto para adultos como para crianças. Então, como a Tracker não passou ainda pelo teste, vamos dar vitória para a T-Cross Sense PCD no quesito segurança. Em último lugar, a Duster. Apesar que a Duster recebeu um reforço na sua carroceria, só que por se tratar de uma plataforma mais antiga, provavelmente se ela fazer o teste, por também não ter os airbags laterais, ela não levaria uma nota tão boa como a Tracker ou como a T-Cross. Se não me engano, no teste anterior, a Duster levou entre 3 a 4 estrelas para adultos e crianças. Questão de desempenho em consumo. O T-Cross possui um motor 1.0 TSI de 3 cilindros com injeção direta de combustível turbo alimentado, que rende 128 cv de potência e bons 20,4 kgfm de torque. Isso se traduz em prazer ao dirigir, pois você tem torque abundante em baixas rotações, traduzindo em acelerações e retomadas excelentes. E também em questão de segurança, pois facilita nas ultrapassagens e se traduz também em bom nível de consumo. Em segundo lugar, praticamente tivemos um empate técnico aí, que é a nova Tracker, que também traz o motor 1.0 turbo com 116 cv de potência e 16,7 kgfm de torque. Não possui injeção direta de combustível, que no meu ver isso é até bom, pois motores com injeção direta de combustível possuem bomba de alta. E futuramente, se não tiver uma manutenção correta, pode gerar um custo maior de manutenção. Então acaba tendo uma manutenção mais barata. Então em questão de consumo de combustível, os dois praticamente empatam. Em questão de desempenho também, se um andar um pouco a coisa mais que o outro, é pouca coisa. Em questão de motorização, a Duster tem um motor 1.6 com 120 cv de potência e 16,2 kgfm de torque. Só que esses picos de potência e torque é conseguido em uma rotação mais alta, que faz com que o motor trabalhe sempre giros mais altos. Com isso, aumentando o consumo. Justamente pelo peso da Duster também, ela pesa 1.270 kgfm em ordem de marcha. Então a Duster acaba não sendo um carro econômico, mesmo tendo o câmbio CVT. O consumo da Duster ficou em 9,9 kmfm de gasolina na cidade e 12,5 kmfm na estrada. Ou seja, não é um carro tão econômico. Então em questão de motorização, a Duster está ultrapassada. Tem um motor subdimensionado para o carro. Já que a Duster aposentou de vez o motor 2.0, não tem mais na linha. Então em questão de espaço interno, a Duster sobressai em relação a T-Cross e a Tracker. Ela tem o melhor espaço interno. Tem o maior porta-malas da categoria com 475 litros. Então a questão de altura do solo. Em questão de side impression, ou seja, a Duster dá a impressão de ser um SUV maior. Quase um SUV intermediário pelas suas proporções. Ou seja, ela acaba sendo o maior SUV compacto da categoria. Ela possui a melhor altura do solo, 23,7 cm. Um excelente ângulo de ataque, saída, um porta-malas maior. É uma maior sensação de robustez. Mas em questão de segurança, desempenho e consumo, ela acaba perdendo os demais concorrentes. Agora a opinião aqui do canal. Qual que você deveria levar para casa? Entre a T-Crossense e a Tracker. Como a T-Crossense já passou pelo Latin Cap, sabemos que ela é nota máxima. E a gente aqui no canal dá muito ênfase para a questão de segurança. Já que muitas pessoas viraram PCD também por causa de acidentes com automóveis. A T-Crossense seria a vencedora aqui na escolha do canal. Em segundo lugar, a Tracker. Pelo nível de tecnologia e também pela segurança. Caso a Tracker passe pelo Latin Cap e ele receba as mesmas 5 estrelas no teste de segurança. Porque isso é provável que isso aconteça. Aí a gente no canal aqui poderia até ter um empate. Um empate técnico e qualquer uma das duas opções seriam bem-vindas. Agora a Duster a gente não aconselha. Porque a Duster ela tem uma plataforma antiga. Apesar que recebeu um esforço estrutural, ela tem uma plataforma antiga. E mesmo que ela passe pela Latin Cap, provavelmente não levará a melhor nota de segurança. Tem um motor subdimensionado. Provavelmente a Renault, agora para o final do ano, começo de 2021, deve apresentar a nova motorização 1.0 Turbo ou 1.3 Turbo. Que já equipa os modelos da Renault na Europa. Aí sim a Duster vai ter uma melhor performance. Tanto em retomadas e acelerações. Vai trazer um prazer maior em dirigir. Porque vai ter mais torque em baixa. Como acontece no T-Cross Sense PCD. Como acontece na Tracker, que tem um motor turbo. Que traz maior prazer ao dirigir. Maior segurança e ultrapassagens. E aí a Duster, quem sabe, venha com uma carroceria nova. Uma carroceria mais moderna. Com mais opção de airbags. 6 airbags como seus concorrentes. E consiga uma melhor nota no Crash Test. Aí sim, a gente poderia estar indicando a Duster como veículo PCD. Mas atualmente, a melhor escolha seria a Tracker e T-Cross. Claro, se a Tracker vier completa. Se a Chevrolet não tirar as rodas de liga leve. E também se a Chevrolet não tirar a central multimídia. Beleza pessoal? Essa aqui é a opinião do canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. 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 E não esqueça de deixar o seu like.